Atenção, atenção O bobo baile Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Oi vem mulher fode com ódio Tá me deixando soltinho Senta na pica que sai leitinho Sai leitinho, sai leitinho O GW tá cantando Eu vou matar pra tu assim Senta na pica que sai leitinho O ACM porra! 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 Vai sentar, 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 vai sentar Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ué, vem mulher, fode com ódio, tá me deixando soltinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho O GW tá cantando, eu vou matar pra tua C Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Legenda Adriana Zanotto